E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. Nubank, hein? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. É pessoal, de tanto vocês pedirem o código de convite nos meus vídeos, vou falar pra você. Na descrição do vídeo, eu vou estar deixando o link pra você pegar o convite pra Nubank, hein? Beleza? E boa sorte lá, beleza? Porque eu sou nu. Hashtag, eu sou nu. Beleza? Boa sorte lá na Nubank, hein?